Aqui no município de Rolim de Moura aconteceu mais uma vez o lançamento do projeto, o programa Tchau Poeira, que já tinha sido lançado esse programa há algum tempo atrás, agora o governador voltou novamente do município para fazer um lançamento novamente desse programa. E a Alessandra, que é moradora aqui do bairro Bom Jardim, a Alessandra Dantas, que é também professora, aproveitou essa oportunidade para poder chamar a atenção do governador, das demais autoridades que estavam ali nesse evento. E no dia do lançamento novamente desse programa, ela levou um cartaz e acabou virando notícia. Mas a gente quer saber da Alessandra qual era realmente a mensagem que tinha no cartaz e o que foi que aconteceu durante o lançamento do programa, o que foi que aconteceu. Alessandra, uma reivindicação, cansada pela situação que vocês vêm vivendo no bairro aqui, você resolveu fazer alguma coisa, tanto por você quanto pelos seus filhos e também por quem mora aqui? Sim, com certeza. A gente vem sempre cobrando, desde o início dessa obra. A gente passou um Natal com as ruas abertas, valetas abertas, monte de terra em frente às nossas casas. Nós presenciamos o bombeiro atolar, o carro do bombeiro atolar, o paciente tem que sair numa maca abaixo de chuva, que é uma senhora de idade. E são situações que vêm revoltando a gente. Somos eleitores e da mesma forma que a gente vai lá colocar eles no poder, nós também temos o direito de cobrar. Mas hoje o meio político está um pouco crítico. Quando você prepara um cartaz desse e você chega lá com ele e você não apresenta ele, já gera uma certa desconfiança. Por quê? A maioria vai para criticar. Ou às vezes vai com uma palavra de ofensa, a pessoa política que está ali naquele momento. Eu não, eu fiz uma estratégia diferente, fiz o meu cartaz, pedi socorro pelo meu bairro, pela minha comunidade e deixei embaixo ali, a obra parada não gera votos. Por quê? Como que vai se falar de algo que você iniciou e não terminou e vai pedir retorno, uma retribuição? A retribuição que eu estou falando são os nossos votos. E no momento, algumas pessoas me perguntaram, eu disse, eu não vou dizer o que está escrito no meu cartaz, eu vou abrir no momento certo, que eu quero que o governador venha falar comigo, eu quero que ele tome conhecimento do que está acontecendo no nosso bairro, da situação que a gente está vivendo. E até destaquei aqui, antes que as chuvas comecem. Por quê? Vai iniciar as águas, os buracos estão aí abertos, o índice de pernilongo está muito alto. A gente já tinha um problema com pernilongo? Nós tínhamos, mas agora está muito alto. Está insuportável. A minha casa é forrada, a gente tem um ar-condicionado, só tem um quarto, a gente coloca as crianças para dormir no mesmo quarto. E eu penso nas outras famílias. Aquele pai que não tem um ventilador, para o teu filho ter um sono sossegado, entendeu? E aí todo mundo, as pessoas às vezes cruzam os braços e não vai. Quando alguém levanta e vai, vem uma crítica. Eu já sofri algumas críticas, mas são coisas que não vão me atingir. E isso vai me fortalecer ainda mais, entendeu? Eu fui lá como cidadã, fui como mãe, eu não levei nome de vereador, de pré-candidato, não levei nome do presidente do bairro, eu fui como cidadã. Convidei a minha vizinha, a professora Neuza, para ir comigo, para fazer companhia, porque existe aquele ditado que uma doria sozinha não faz verão, né? Mas eu estava decidida que se eu fosse sozinha, eu ia fazer alguma coisa. E foi assim, fui indagada, né? Pela segurança do governador, fui indagada. Queriam saber antes o que é, qual o conteúdo do meu cartaz e qual era a minha reivindicação. Eu acredito que gerou uma certa preocupação, né? Não saber antes o que estaria acontecendo. E foi onde ele tomou conhecimento de tudo, anunciou, né, o diretor do DR anunciou que a ordem de serviço pela empresa Meta... Mas eu quero aqui, governador, abrir um parêntese e dizer de uma obra importante que já está acontecendo com o Rolim de Moura, que é de muito tempo, governador, esse projeto é um recurso federal que nós estamos falando aqui de quase 30 quilômetros de assolto urbano, que esse projeto vinha há muito tempo e quase se perdia esse recurso. Exatamente, governador, porque nós temos algumas pessoas que têm nos cobrado, têm levado essa demanda adiante, mas eu quero dizer aqui para os senhores e para as senhoras, principalmente aos moradores do bairro Bom Jardim, governador, que o senhor pediu esse olhar atencioso, essa atenção para a Rolim de Moura, porque não é só o bairro Bom Jardim, é todos os outros, principalmente porque a empresa abandonou a obra. E nós já temos a ordem de serviço, governador, conforme o senhor determinou e a outra empresa vai estar assumindo esse lote da empresa JS que abandonou a obra e a empresa meta está assumindo para concluir essa obra, viu, bairro Bom Jardim? Essa obra será concluída porque este é o compromisso do governo Marcos Rocha. Essa obra estava quase perdida, governador, e o senhor pediu a atenção e nós temos a atenção a isso e a empresa veio aqui, começou, abandonou e nós já temos a ordem de serviço para que a outra empresa comece e termine essa obra, viu, prefeito? A gente espera que realmente se cumpra. Se não der para concluir o asfalto esse ano, a gente espera que pelo menos esses buracos sejam tampados, as ruas sejam liberadas para as pessoas trafegarem, porque essa aqui ainda está dando para poder andar a Rua das Palmeiras. Mas se olhar algumas ruas, a situação está crítica e as chuvas estão chegando aí. com essas chuvas agora, a volta das águas, vamos ter um grande problema com dengue. A gente já tem caso de uma criança de nove meses com dengue esses dias atrás. Então, assim, já está para se preocupar. E eu fui para cobrar isso. Fui para cobrar, ele anunciou a ordem de serviço, a gente espera que realmente se cumpra e nós não vamos parar. Eu fico feliz com a forma que ele atendeu, ele, o prefeito. No final de tudo, vieram tomar ainda mais conhecimento da situação que está acontecendo aqui. Quanto tempo você está assim já, Alessandra? A obra que iniciou o ano passado. Quando foi mais ou menos 10, do dia 5 de dezembro, acho que dia 10 mais ou menos, a obra parou, porque tem aquele recesso das empresas, final de ano, e aí ficou as valetas abertas e assim os buracos também. A gente passou Natal, Ano Novo, não tinha como trafegar, né? Em frente à minha casa, com um buraco aberto, um dia à noite, a gente quase que viu um rapaz que faz entrega de livre cair dentro do buraco com uns vergalhões para cima. O meu esposo foi no outro dia, quebrou esses vergalhões, a gente pegou e colocou até uma bananeira dentro, né? Colocamos para poder, para ter, não tinha visualização, quem anda à noite, quem não conhece o bairro, já caiu carro dentro desses buracos. Então, assim, a gente vem sofrendo. E aí cobrou... A prefeitura não se manifestou quanto a isso até agora? Olha, eles se manifestaram. A gente cobrou, aí veio as máquinas, liberaram as ruas, até patrulhadinha agora, tiraram o excesso das terras, dos montes de terra, que são as ruas mais trafegáveis. A empresa retornou, terminou a colocar as manilhas, mas continua aberto. Está aberto. Então, assim, precisa de urgência, é urgência. Não é para amanhã, é urgência. Antes das águas iniciarem, que sejam, pelo menos, tampados esses buracos. Tampados esses buracos, né? As ruas que estão em trafegável, que sejam liberadas. Porque aqui é um bairro, o Mário, que se a gente olhar a estrutura dele, tem muita família carente. Tem pessoas que hoje, devido à pandemia, tem muito pai de família desempregado. Tem muita mãe que não tem uma diária. Entendeu? Aí a gente já está naquela situação difícil, que você vai no mercado, você não pode fazer um... Você traz só o básico do básico para dentro de casa, e aí você vai ter um filho doente dentro de casa? Ou um pai, ou uma mãe, ou um avô, ou avó? Porque nós temos muitos idosos aqui. Temos pessoas aclamadas, né? Então, a gente precisa urgentemente que agora, já que ele deu a ordem de serviço, que a empresa venha, pelo menos, dar uma amenizada. A gente sabe que nas águas não vai ter como fazer. A gente sabe que não tem como fazer. Mas dá tempo. Dá tempo de ajeitar esses buracos, tampar, né? E liberar essas ruas para a gente. Porque a situação vai ficar crítica. Se ficar desse jeito, a situação vai ficar crítica. E a gente não vai parar. Eu não vou parar. Eu não tenho interesse político nenhum. Nunca fui afiliada a partido nenhum. Nem tenho intenção. Eu vejo assim, não precisa ser político para você mudar, ou transformar, nem que seja a localidade que você mora. Não precisa ser. Basta você ter boa vontade, você ter visão de futuro melhor. e se eu estou buscando para mim, para a minha família, eu estou buscando para as outras também.